Você fala sobre isso? Falo, porque eu ajudo muitas mulheres com esse assunto. Muito importante. Porque a violência doméstica não acontece só nos lugares pobres, nos lugares simples. A violência doméstica acontece em qualquer lugar. É verdade. Acontece com artista, acontece com gente rica, acontece em todos os lugares. E hoje em dia acontece mesmo. Certo, certo. E você teve um ex-marido que foi um tanto quanto machista contigo. Não é que era machista. Na verdade, ele era psicopata. Ele tinha momentos, aquelas coisas... Lembra aquela novela da Globo, do cara da raquete? Sim, que batia com a mulher com a raquete. Mas ele conversava bem? Exatamente como ele fazia. Eu te amo, você é maravilhosa. Sociopata, então. Isso, exatamente. Igual, igual, igual. Mas tinha que ser daquele jeito, a roupa que queria, do jeito que queria. Não podia sair de casa, do jeito que não. Eu ia pra faculdade, eu tinha uma escolta que me levava, que me buscava. Era desse jeito. Mas isso tudo não era... Isso você sabe o que é, né? Insegurança do cara. Exato, é o que eu ia falar agora. Isso tudo era... Mas é doença também. É doença. Era medo de te perder. Porque depois que eu apanhava, ele ajoelhava e pedia desculpa. Sim. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, morre. Até melhor. Faz esse favor, né, querido? Por favor. Quebra essa pra nós. Pra nos facilitar. É, ajuda nós aí, irmão. É, bicho, mas é uma doença de uma insegurança da pessoa. Isso vira doença. A pessoa acha que ela vai ser trocada a todo momento. A pessoa acha que ela vai ser... E a Gretchen, pelo menos em entrevistas que eu já vi você dando, você é uma mulher praticamente... Aqui tem todo o glamour Gretchen, mas em casa você é uma mulher que... Não vou falar que serve 100% o marido, mas tá ali... Faz questão. Faz questão, hein. É o meu lado mulher que eu não abro mão mesmo, aquela coisa... Primeiro que eu fui criada por uma mãe submissa, que sempre fazia tudo pro meu pai. Ela acordava meia-noite pra pôr a comida dele quente, porque ele só comia quente, então ela acordava meia-noite pra ir servir ele. Seu pai é falecido. É. Sua mãe não. Não, minha mãe tá perona. É a genética. É mesmo, a gente aprendeu assim, aquela coisa de ele levanta de manhã, o café da manhã já tá na mesa, ele quer pegar o prato pra lavar a louça, eu, de jeito nenhum, vai tocar seu saxofone, vai fazer seus arranjos, que quem cuida da casa sou eu. Olha lá, com o peitão estufado. Ah, tchutchuco! Ganhou na loteria. Olha, mas isso é uma coisa minha, ele sai do banho, a roupa já tá em cima da cama. Ah, que amor. É o meu jeito, e aliás, meu não, meu e das minhas irmãs. Nós fomos criadas assim. Todas têm esse mesmo linhagem. Todas, é o mesmo jeito. Que louco, né? Nós somos do mesmo jeito. Que bacana. Olha, quando a gente estiver junto, eu não coloco o roupão na cama, tá, querido? Só pra te avisar.